É o bicho! É o bicho! Deve mais do que der! Dove mais do que precisa! Quero ser mais do que eu! Me adore mais do que eu! Dove 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 mais do que eu! Amém. 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 Todo mundo tem um ato de show. Valeu, galera. Muita vez do caralho nesse sentido. Obrigado a cada um de vocês aí, falou? É o rock nacional e não é papo. É o prêmio da água. É parcialização, falou? Antes era um velhão. A bala chorando. Daqui a pouco vai com os braga aí. A gente tem que seguir as vezes a porra. Vai perder coisa. Morrendo, mole, porque a gente é rompeiro, né, velhão? Repetindo. Estou a bomba todo o caído. Morrem barato e só no choqueiro, brother. Que o vinho é você, menino? Com a mesma desculpa. Com a mesma desculpa. Não tem a casa aí. Não tem a casa aí. Se o carro morreu. Se o carro morreu. Se o delegado vai lá aqui. Valeu. Com a mesma desculpa. E o carro morreu. Sim. O papel morreu. Se é o movimento. Sim, o elemento. É o governo. E o tempo. O meu postão só pode ir soar E o meu lugar agora é tudo seu O meu postão só pode ir soar E o meu postão só pode ir soar E o meu lugar agora é tudo seu O meu postão só pode ir soar E o meu postão só pode ir soar E o meu postão só pode ir soar E o meu postão só pode ir soar Se inscreva. 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 Se inscreva.